Bom, tá cheio de cara bom hoje, mano. Hoje tá cheio de gente que faz um trampo bom. Bom. Mas aí eu falo, daí eu pergunto assim, eu falo, mas me fala então você, que tá me falando isso agora, qual é o artista que você acha mais foda na sua vida, da história? Aí o cara pega e fala, sabota. Fala, o teu trampo é tão bom quanto o do sabota? Aí o cara gagueja. É. É, mano, tá? Então, você entendeu, né? Então, sabota é foda, né, mano? Então, você tem que, pra você fazer alguma coisa relevante, você tem que ser foda. Você tem que ser foda, 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 você tem que ser foda. Sem alegria, ansiedade já previa Vejo quem eu sou e que do abismo eu sou crime Permanência constante, Constantini que o diga Bravo palhaço que perdeu ponto de vista, luz na lua Reflete pro meu lado, nunca vi algo tão claro Terra e esfera, vejo a sombra, lombra atiça o meu faro Despreparo na barganha, a sujeira então decanta E o tempo fecha na garganta O que cê faz quando o mundo todo muda? O que cê faz então se adora é absurda Escreve, fala, grava, chora aquilo que engasga Põe pra fora o que te prende dentro de casa O que cê faz quando o fogo é só por dentro? Como respira se o socorro é tão lento? Água, erva, sono, roça e um novo sonho Casa, áudio, horta grande, nós no banho Você sabe bem o que te faz bem Terra molhada que flore Me abraça até que eu melhore Você sabe bem o que não convém Esquiva, bloqueia e ignora Lembra da bolha de outrora Fogo em qualquer retrato Imagem se porta contrato Me pago vibrato sustento Criando legato sedento Fazer o que for necessário Correntezão nadando ao contrário No páreo primeiro Começo da base pedreiro Imagina a paz outra vez Imagina por quem você paga o parto Pra se ficar a moda da vez Imagina a quem se nega Oficina vazia pra quê? O sonho empilha e vira entulho O orgulho de si, mas por quê? O que vale é o que vem no futuro As vezes no entanto eu faço bem A faca riscando e eu fico zen As vezes no entanto eu faço mal O peito cortando e eu faço mal As vezes no entanto eu faço bem Falei na moral, ela disse vem As vezes no entanto eu faço mal Ela disse champanhe, só tem mescal Por vezes garanto eu estava além Outro dia no entanto eu senti um trem Pesado no meu peito feito fractal O que eu quero dessa vida é não ser letal Foi banal, egoísmo, eu vivia puto Agressivo eu sei, farejava o sangue A beira do abismo me lembrava o surto Agarrando os traídos parecia pano Conversa no escuro, visão semeada Semântica arte, faltou a estrada Sem pé caminhando em terreno estranho John e Yoko me sinto em casa Só falam comigo e se tem a caneta Só passam ideia pra quem é respeito A sua peita não adianta, é só um enfeite Ao pó voltarás, você que se azeite As vezes no entanto eu quero botar fogo Me chamaram de babaca, então cliquei de novo As vezes eu vejo o cenário é tenso E detesto cada vez em que o sonho é tenso Deve dias eu lembro que te vi voando Flutuava o caminho, eu já tinha um plano As vezes reconheço que já quis o chumbo Pra acabar com essa gente que só caga o mundo Veredi, perdoe pelo meu estrago Todos os corpos, futuro e passado Veredi, perdoe toda essa cidade Careto e covarde, Senhor, piedade Vou matar todos eles pra que eu possa viver Vou matar todos eles pra que eu possa viver Vou matar todos eles pra que eu possa viver Vou matar todos eles pra que eu possa viver Música Amém. Amém.